Fala galera, hoje aqui estou o Vinícius, conhecido também do Jornal da Casa do Romão, né? Então, hoje eu tô aqui pra dar dicas, spoilers sobre videogames, tipo o melhor conteúdo. Então, então assim ó, dicas de tipo de Mario, Forza, Donkey Kong e tudo mais. Copse League, então. Primeiro, vamos fazer uma lista de jogos que você pode ter dicas. De cinco, primeiro. Mario, se você vive perdido, não conseguiu deixar a vida, morrer, é só fácil. Volta lá na fase do Yoshi que você consegue vidas. Quarto lugar, você, quer dizer, Donkey Kong. Acho que tem... Na fase da mina, imagina, você tá jogando com o contrário do Super Nintendo, certo? Aí você não sabe qual botão de acelerar. Te dá uma dica, é o botão que tá em cima do X, certo? Que é o Y. Terceiro lugar. Forza. Acho que... Em Forza, tipo, corrida. Você tem que ter uma largada bem agressiva e continuar fazendo bem numa boa corrida. Entende? Aí, ó, facinho, ó, vai, ó, ó, pronto, largada, pronto. Você já vai e passa. Ahn... Como sobreviver no Roblox, aquele jogo tradicional, sabe? De survival. Aí, ó, você tem que ler primeiro. Aí, ó, quando vem um negócio cinza, aí quer dizer ou a chuva ácida ou a tempestade de areia ou a tempestade de neve. Só isso. E... Vou colocar mais um aqui. Ahn... Hum... Deixa eu pensar um bom. Acho que eu não vou colocar, não. Primeiro lugar. Ahn... Se você não consegue... Hum... Deixa eu pensar um jogo aqui. Não fazer uma boa larga no Forza Motorsport 7. Uma dica. Ahn... Você pode largar bem agressivos. Pelo menos, você tem que ver o filme do Coley, sabe? Coley, o... Dando as caras. Aí, você tem que ir assim, ó. Larga em qualquer lugar. Vai pro meio. E vai. Na boa. Aí, se os caras tentar te fechar, aí você dá uma freada. E volta. E tenta passar os caras. Aí, ó. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Fui!